Por que não se combateu também? Porque era o HIV mais voltado para uma classe específica, que tinha comportamentos sexuais diferenciados e também se contraía via injeção, via compartilhamento de agulhas. Até hoje ainda não temos uma vacina para isso. A mesma coisa agora, a questão do Covid-19. Por que essa campanha mundial contra métodos, contra médicos e contra quem fala no tratamento imediato? Por que isso? O que está acontecendo com o mundo? Não tem vacina hoje em dia para todo mundo. Na África não existe nada. Existe ivermectina.